Vai, faz tomome! Vai lá! Chubiruba! Chubiruba, eu fiquei cego, me ajuda! Ai, Chubiruba! Chubiruba, me ajuda! Chubiruba! Chubiruba! Oi, Michael! Chubiruba, eu joguei laquê no meu olho e você tem uma toalha, me ajuda aí! Chega mais pertinho! Que voz esquisita é essa, Chubiruba? É que eu tô com problema nas cordas vocais! Ah, tá roquinha, Chubiruba! Tá roquinha, Chubiruba! Mas quem vai ajudar? Vem, vem! Tá quente! Cadê Chubiruba? Tá quente! Cadê Chubiruba? Chubiruba? Por que esse pezinho tão grande? É! É pra te alcançar melhor! Chubiruba! Por que com essa pele? Chubiruba, por que é que essa perna é tão grossa? É, pra te esquentar melhor! Chubiruba, por que essa cintura é tão larga? É pra te comer melhor! Chubiruba! Chubiruba!